Música Já de volta com a sua revista eletrônica e com o reajuste desse ano o ovo da Páscoa ficou um pouquinho mais caro no bolso do consumidor e para atrair clientes os fabricantes investem em produtos que chamam a atenção das pessoas O preço aumentou e a procura até agora está assim com pouca demanda Este ano o consumidor vai pagar um pouco mais caro na compra do ovo de Páscoa que segundo uma pesquisa realizada pela Fox, a projeção da inflação do produto saltou de 6,28% para 6,30% E mesmo com o reajuste do produto, os fabricantes apostaram na criatividade A Copa do Mundo virou tema deste ano São vários modelos, tamanhos e para todos os gostos O funcionário público Robson Alves, mesmo com um produto com preço maior, já garantiu os ovos de Páscoa deste ano Inovaram um pouco mais, deram mais opções de modelos, houve mais diversidade Mas os preços que não chegaram a baixar um pouco, ainda continuam um pouco pesados ainda Nessa rede de supermercado da cidade, há duas semanas começou a disponibilizar o produto de diversas marcas A intenção é que com a proximidade da data, a procura aumente ainda mais As vendas nesses períodos deu uma reagida já no começo da semana E estamos esperando a nova, que muitos produtos vieram com inovações Uns vieram com cola, outros vieram com fone, outros vieram com taça formato de chocolate E também bolas em formato de chocolate Então isso tudo está atraindo o cliente Pretendemos aumentar mais a demanda, porque vai vender E dependemos E na noite de ontem, amantes da luta participaram de um workshop Com o campeão dos pesos pena do UFC, José Aldo Aldo Fit Um programa de treinamento que exige força, habilidade e resistência O campeão dos pesos pena do UFC, José Aldo E sua equipe de preparadores, realizaram um workshop prático Em parceria com o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa em Desporto Com o intuito de estimular todos os grupamentos musculares Melhorando o rendimento em atividades diárias de praticantes de atividades físicas não profissionais Ou seja, de pessoas comuns que desejam vivenciar, mesmo por alguns instantes O treino de um campeão do UFC Então, Aldo Fit surgiu Lógico, aproveita essa onda de MMA hoje em dia, que é uma febre, né? Isso mundial Então a gente aproveitou, fez uma metodologia, né? Do meu programa, que eu faço Geralmente a preparação física para lutar Então a gente pegou e formulou para pessoas não atletas, né? Não profissionais de MMA, sim Que quer manter um hobby, que quer manter um físico bom Corpeão no shape Então a gente introduziu essa metodologia aí, que eu acho que faz ser um sucesso Primeiramente entrou o Eduardo Perdigão, né? Que ele viu uma aula, ele pensou nisso Ele veio e me chamou Aí a gente foi, sentou e conversou E aí depois só conversamos com o meu preparador físico, Orlando Froles Que ele veio e que criou todo o cronograma Então a gente foi debatendo, foi criando nós três juntos E até chegar a esse patamar que está aqui agora Eu acho que é um trabalho muito forte Não só para pessoas que querem manter a saúde em dia, né? Querem manter o corpo bem definido Mas sim o Atlético se for fazer também É um treinamento muito forte É o que praticamente eu faço com ele, né? Então tem vários períodos que a gente faz Então tudo separado Isso é só um que a gente está fazendo como se fosse dentro de uma academia Mas tem na praia, tem dentro d'água Então tem vários métodos que a gente tem também Relaxa na posição Abre o braço Isso, vão encostar o pé direito na mão esquerda E o pé esquerdo na mão direita O Atlético surgiu quando eu vim para Manaus Realizar um evento do MMA que a gente produz Estava visitando algumas academias E percebi algumas modalidades baseadas em alguns atletas Em alguns esportes para a academia Nisso, como a gente tem toda a ligação com o MMA e o fitness E eu sou responsável pelo marketing do atleta Por que não a gente fazer algo do MMA Para as pessoas que não são atletas que acompanham E que não querem participar de uma academia Para fazer jiu-jitsu, muay-tai Mas querem participar e tem realmente a vivência Isso surgiu a ideia do Aldo Fit Nandara é personal trainer E fala de sua participação no workshop E é claro que a atleta já pretende passar as experiências adquiridas Para seus alunos É bem cansativo Acho que nem todo mundo aguenta Não é um treino normalmente para iniciante Mas com o tempo todo mundo consegue Então é um treino totalmente fitness Para queima de gordura, agilidade, velocidade e tudo isso Sou professora de ginástica também E eu vim justamente para isso Além de prestigiar o Aldo Que é da nossa terra A gente veio para aprimorar nossas aulas Para trazer novas coisas para o aluno cada vez mais E a Marinha do Brasil através do nono distrito naval com sede em Manaus Disponibilizou navios de assistência hospitalar Para atender municípios do sul do estado Que tiveram suas comunidades afetadas pela enchente do Rio Madeira 60 militares, entre eles profissionais de saúde Trabalham no navio de assistência hospitalar Soares de Meireles Que está prestando atendimento em diversas áreas Aos ribeirinhos atingidos pela enchente do Rio Madeira Na região sul do estado A missão da Marinha aqui no interior Especialmente aqui na área do Rio Madeira Nessa época de cheia histórica Se reverte de uma importância muito grande Virtude do acesso dificultado da população ribeirinha Aos atendimentos médicos e odontológicos Ainda mais agora nesse período de cheia E o navio já atendeu um número expressivo de pessoas Ao longo dessa missão E esperamos atender muito mais ainda até o final Primeiro as pessoas passam por uma triagem Depois eram encaminhadas para consulta médicas Se necessário, os médicos utilizavam o consultório Alguns pacientes também foram encaminhados ao dentista Após o atendimento As pessoas passavam na farmácia do navio Para receber os medicamentos Conforme a receita médica Estou há seis meses aqui Tentando lá em Manaus o tratamento Para minha filha não conseguir E graças a Deus é que eu consegui Muitos profissionais de saúde Que trabalham no navio São de outros estados E não conhecem a Amazônia Eles se sentiram realizados Em atuar na região É uma realização pessoal muito grande Poder trazer saúde Para as pessoas tão distantes Que não tem mesmo acesso Não tem condição E o trabalho da Marinha É muito bonito nessa parte Essa experiência tem sido única Pessoalmente E profissionalmente Pessoalmente porque É a única oportunidade que eu vou ter na minha vida De conhecer o Amazonas Como eu estou conhecendo agora Trafegando pelo Rio Madeira A bordo do Soares de Mereles Junto a tripulação aqui do Soares de Mereles Profissionalmente Porque eu estou lidando Com um estilo de paciente Que é muito diferente Daquele paciente Com quem eu aprendi medicina Lá em São Paulo Com necessidades em saúde diferentes Então aqui Muito mais do que distribuir medicamentos Para verminose Para afecções físicas da pele A gente abre espaço Para dar orientações básicas Sobre higiene Sobre condutas gerais E também dar espaço Para uma população Que não tem a cultura De reclamar E a sua revista eletrônica Vai para um rápido intervalo E no próximo bloco Tem música aqui no programa Amazônia agora Não sai daí rapidinho A gente volta já já